E olha, o Sintero alerta servidores da educação sobre os novos prazos para o enquadramento do EBTT. A Divisão de Gestão de Pessoas disponibilizou as portarias no qual os professores listados e que já possuem curso superior podem procurar a sede administrativa do Sintero em Porto Velho ou nas sedes regionais para preencher o requerimento necessário para o enquadramento no EBTT. E os profissionais que possuem pós-graduação preencherão o requerimento solicitando a gratificação de especialização. O que a DGEP está preocupada é justamente para que não ocorra novamente perda de prazo. Então nós temos portarias publicadas de professores de dezembro do ano passado, janeiro e agora em maio. Esses professores têm, a partir da publicação da portaria, 180 dias para pedirem o enquadramento no EBTT. O Sintero continua aguardando a publicação da medida provisória que abrirá um novo prazo para que os professores que não fizeram opção para o enquadramento do EBTT possam fazer a solicitação. É recomendado de quem tem interesse em obter informações necessárias sobre toda a documentação procurarem o sindicato para tirar as dúvidas. Essas pessoas que estão sendo publicadas, que seus nomes estão sendo publicados nas portarias, podem procurar o Sintero, que é a estrutura do Sintero. Dentro da administração aqui de Porto Velho, na sede, bem como nas regionais do interior, os funcionários e os diretores estão capacitados para dar todas as informações para essas pessoas, inclusive preenchendo o requerimento com os documentos que são necessários e protocolando através do protocolo digital. Então, uma outra situação, não há necessidade de o pessoal se deslocar a Porto Velho, não há necessidade de o pessoal protocolar na DGEP pessoalmente os documentos. É protocolo digital que você faz isso na entidade sindical. E além desse protocolo digital, gente, o Sintero tem disponibilizado vários canais de comunicação que às vezes não tem nem necessidade de você se dirigir até o Sintero. Pode tirar as suas dúvidas lá no site, no portal do Sintero também, em todas as plataformas digitais. Mas se de repente não tiver acesso a isso, pode se deslocar até o sindicato, que a equipe vai, da melhor forma possível, passar todas as orientações. Então, vamos lá.